Que poderá ser compensada com a criação de tributos inexistentes, como IPVA sobre embarcações e aeronaves, além de impostos sobre heranças e doações. Nós estamos aqui no histórico. Vocês estão vendo aqui o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Vocês já viram aqui o setor produtivo. Eu tive hoje na CII, numa palestra com o Pedro Cabra Bão. A agricultura, a indústria, o comércio, os serviços apoiam a nossa proposta. E o fisco, quem trabalha no setor. Ou seja, a gente conseguiu construir um ambiente que realmente facilita a tramitação do Senado e também na Câmara. O texto foi apresentado depois de uma reunião entre o relator e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da economia, Paulo Guedes, além de representantes dos secretários estaduais da Fazenda e do Conselho Nacional de Municípios. Todos concordaram com a proposta. Pacheco afirmou que a público...